A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou uma proposta que limita os gastos das câmaras de vereadores ao tamanho da população do município. O projeto precisa passar por duas votações no plenário do Senado e também pela Câmara dos Deputados. Geraldo Pereira, boa noite. Aí em Brasília, parece muito bom, né? Limitar gastos. Mas juntinho, estão querendo aprovar outra coisa que não é nada boa. É aumentar o número de vereadores. Boa noite, William Cristiane. Boa noite a você que nos assiste aqui no Jornal da Globo. Para entender o que pode estar por trás dessa história, nós precisamos pensar num fato. Grupos de vereadores e de suplentes que estiveram no Senado fizeram festa. Comemoraram o resultado da votação na Comissão de Justiça. É claro que o tema interessa a eles. No rastro do discurso de hoje de redução de gastos, os interessados esperam ver promulgada uma outra emenda que já passou no Congresso e que está parada à espera da assinatura do presidente da Câmara. Se esse acordo político velado prosperar, poderemos ter até 7 mil vereadores a mais no país. É o tema do pinga-fogo de hoje. Os vereadores passaram o dia aqui no Congresso Nacional fazendo pressão para que uma proposta de aumento do número de vereadores possa ser aprovada. Mas uma decisão da antiga mesa da Câmara, presidida pelo senhor, deputado Kinali, impediu a promulgação dessa medida. Bem, na época, quando o Senado votou na última sessão, ele separou aquilo que não poderia ter separado. Porque o aumento do número de vereadores foi aprovado na Câmara, porém, reduzindo os gastos das Câmaras de Vereadores. Um dos alvos da pressão dos vereadores é o presidente da Câmara. Caberá a ele promulgar ou não uma proposta de emenda constitucional que permite o aumento do número de vereadores? O senhor vai promulgar? Eu vou examinar a emenda constitucional que veio do Senado e vou fazer um exame muito aprofundado dessa matéria. Pela minha interpretação regimental, eu não tenho nenhuma dúvida. Eu acho que, inclusive, vendem uma ilusão aos que ficaram como suplentes de vereadores. Não, eu não vou promulgar. Eu não estou dizendo que eu vou promulgar. Independentemente de clima, não há possibilidade jurídica. Quanto menor o número de parlamentares a essa altura, tanto melhor para o país. Mas não sou eu que vou dar dessa definição. Quem dará é o plenário da Câmara dos Deputados. Geraldo, com essa posição do presidente da Câmara, o assunto deve ser enterrado ou o assunto prospera? Cristiane, os parlamentares são movidos à pressão. Tudo vai depender da opinião pública. Se o caso não repercutir, pode até virar lei. Agora, já houve uma decisão da Justiça Eleitoral reduzindo o número de vereadores. Há uma crise financeira no mundo. A arrecadação de impostos caiu. Como esperar um aumento do número de vereadores e a promessa deles de redução das despesas? Quem acreditaria? Na linguagem do futebol, William, é um jogo de resultado imprevisível. Geraldo, muito obrigado.